Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo conjuntos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Sejam x e y números tais que os conjuntos. Aí você tem esses dois conjuntos aqui. Um deles formado por 0, 7 e 1 e o outro formado por x, y e 1. São iguais. É correto afirmar-se que... Aí você tem os itens. Muito bem! Vamos lá! A gente tem um conjunto formado por 0, 7 e 1. Esse conjunto aqui, eu anotei. E tem esse outro conjunto aqui, formado por x, y e 1. É dito no enunciado que esses conjuntos são iguais. Professor, então o x é igual a 0 e o y é igual a 7? Não é bem assim. Como assim, professor? Não é bem assim? Quer dizer que a resposta não é o item B? Calma! Calma! Professor, o x não é igual a 0 e o y não é igual a 7? Eu vou explicar. É o seguinte. Quando a gente tem uma igualdade de conjuntos, quer dizer que eles são formados pelos mesmos elementos, certo? Mas não significa que eles são ordenadamente iguais. Porque em um conjunto, quando a gente escreve assim, chaves, a gente está falando de um conjunto, a ordem dos elementos aqui dentro do conjunto, a ordem dos elementos listados não importa. O que importa é quais são esses elementos, certo? Então não tem como eu dizer que o x é 0 e o y é 7. Poderia ser, ou pode ser, que o x seja 7 e o y seja 0. Então eu não tenho como saber. Então temos duas possibilidades. Pode ser que o x seja 0 e o y seja 7. É uma possibilidade. Ou pode ser que o x é que seja 7 e o y é que seja 0. Tá bom? Então não tem como eu garantir que o x é 0 e o y é 7, pois a ordem dos elementos listados aqui dentro do conjunto, isso não é importante, não é relevante. O que importa é quais são esses elementos. O que importa, há quem diga assim, o que importa é a natureza dos elementos. Quais são aqueles elementos, tá? Então, já que a ordem não importa, não tenho como garantir que o x é 0, não tenho como garantir que o y é 7. Não tenho, tá? Mas o x pode ser 0 e o y ser 7, é uma possibilidade. Mas também poderia ser que o x fosse o 7 e o y fosse o 0. Agora, se você avaliar essas duas possibilidades, certo? Em cada uma delas, eu não sei qual delas de fato ocorre, mas uma delas ocorre, certo? E em todas elas, se você pegar x mais y, nessa primeira, seria 0 mais 7, que daria 7. Ou na segunda, se tu pegar x mais y, aí seria o quê? 7 mais 0, que também daria 7. Então, em todo caso, x mais y é igual a 7. Portanto, o item correto é o item E, tá bom? Não é o item D, pois não há como garantir que o x é 0 e o y é 7. Poderia ser, ao contrário, poderia ser o y ser 0 e o x ser 7. Mas, em cada uma dessas possibilidades aqui, a soma de x com y, aí sim, a soma de x com y é 7, ok? Espero que tenha ficado clara para você essa explicação. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta questão. Sejam os números reais, você tem aqui A, B e C. Você tem uma expressão aqui, cujo valor corresponde a A. Você tem B, que é igual ao comprimento de uma circunferência de raio 1. E você tem C, que é igual ao produto de fatores em que cada fator é uma raiz quadrada. Sendo N, Z, Q e R os conjuntos numéricos, assinale a alternativa falsa. Então, essa questão aqui já é de nível médio. Se você conseguir resolver, deixe um comentário dizendo qual que é o item correto e dando a sua justificativa. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho